Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui para o canal com essa mesma roupa, então esse é o quarto ou quinto vídeo já que eu estou gravando, mas é um vídeo muito especial, que é o vídeo que eu estou gravando com as coisas do chuval do xadinho, tá bom? Então, eu vou mostrar agora para vocês algumas coisas que eu comprei de personalização e para fazer lençol, porque a minha família, não sei se vocês sabem, mas a gente já sabe, né, a maioria aqui das pessoas, que a minha família é de costureira, né? Então, a minha tia falou assim, se vocês querem, você compra um cartão até um valor e eu pago para você fazer lençol, poeiro, fralda, aí eu falei, tá bom, aí eu comprei algumas coisas que ela vai pagar para ela estar pagando os lençol para mim, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro. Gente, eu não lembro o valor, ó, tem cores que tem notinha, tem cores que não tem notinha, mas vamos lá. Vou começar aqui pelo caçula, tem cores do caçula, da Tess Plays, eu comprei esse tecido, ó, aí está bem forte para vocês, mas ele não é forte assim, tá? Que é de... para fazer coelho, ele é franelado, e aqui tem um metro, tá? Ou um metro ou um metro e meio. Comprei nessa estampa, olha, de dinossauro, nessas cores, assim, meio mais claras, comprei nesse off, está parecendo um branco, mas ele é off, e nesse verdinho. E comprei esse tecido aqui de toalha e fralda, tá? Aqui tem a quantidade para três toalhas, para três fraldas, tá? E agora vamos mostrar os tecidos, que é para fazer os lençóis, o tecido é para fazer os lençóis, a fronha, e vai sobrar uns pedaços que eu vou fazer uma banderola, né? para botar assim no berço. Eu comprei essa estampa aqui quadrinculada, olha, não dá para vocês verem direito, mas ela é assim de xadrezinho, nesse tom assim de bege, vai combinar super com um kit berço. Comprei essa estampa aqui, terra cota, todos esses tecidos têm um metro e meio, tá? Comprei nesse verde, oliva, também de bolinha, de poá. Os tecidos variaram entre 16 a 26 reais o metro, dependendo da estampa, tá? Comprei esse aqui, ó, de estrelinha no bege, coisa mais linda, gente. Comprei esse no caramelo, tá? É caputino, nessa cor. Hum... No marrom. Esse marrom. E esse de bolinha. Tá vendo? Ah, aqui tem a notinha. De algum só, ó. O... O tecido liso de... O tricoline foi 20,99. O outro tricoline foi 21,99. E o... A franela foi 13,99, tá? Gente, olha essa paleta de cores. Olha isso. Ah, tem mais um outro tecido. Pera aí. Que eu comprei. Achei aqui. Comprei. Esse outro verde. Que é a mesma coisa, praticamente, isso é a bolinha maior, tá? Eu não tinha visto, achei que eu não tinha pego dessa cor. Porque eu comprei em dias diferentes. E comprei esse mostarda. Aí tá parecendo bem forte, mas ele não é forte assim, tá? Gente, agora presta atenção nessa paleta de cores. Olha isso. Vem se não é lindo essa paleta de cores. Aí assim, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove metros de tecido. São nove lençóis, nove fronhas. E pra mim tá ótimo, gente. Por quê? A mente falou assim, ah, Elie, você podia comprar pra fazer lençol já de solteiro. Porém, o berço dele vira mini cama. E ele vai continuar usando o colchão. Então, não tem por que eu fazer o de solteiro, porque eu não poderia comprar essa quantidade toda. Eu gastaria mais, porque seriam mais metros de tecido. então eu preferi mesmo comprar pra fazer o lençol de berço, tá? Bom, gente, eu quis te mostrar uma coisa aqui de tecido que eu comprei. Foi esse tecido cru, ó. Você tá até arriscado que o Dudu tá fazendo as lembrancinhas da maternidade. São alguns, são dois tipos de lembrancinha, que são dois ou três tipos que a gente vai fazer. Ó, aí ele fez esse saquinho aqui. Sendo que ele não continuou, porque minha mãe vai comprar a matriz pra bordar a toalhinha, aí ele vai bordar o arco-íris aqui, tá? Aí vai ser uma das lembrancinhas. Já tô dando spoiler pra vocês. Aí tá aqui esse tecido, tá? Vou até aguardar que ela lua de outras folhas de tecido. Agora, gente, eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz no caçula, junto com esses tecidos também, mas eu comprei o rolo de elástico, vem 50 metros, 100 metros, de 9 milímetros de espessura, pra fazer os lençóis e vai sobrar, mas serve pra minhas tinhas, pra minha mãe, tá? Comprei essa fita aqui pra botar as coisas nas caixas que a gente tá arrumando aqui, então a gente vai precisar dessa fita grossa. Comprei essa pasta catálogo aqui, que é pra mim organizar os documentos dele, pra levar pra maternidade, essas coisas, e eu vou personalizar ela, e depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, olha assim, foi 20 reais, 17. Ah, esse aqui é o cadastro do saquinho, tá? Comprei essa letra A, né, de Alexandre, pra pintar uma régua que eu tava precisando, essas bolinhas, a gente vai botar numa coisa que eu vou fazer e depois eu vou mostrar pra vocês, ó, essas bolinhas de madeira, e comprei pra também, pra lembrar assim, eu comprei essa fita nesse tom verde e essa daqui, ó, marrom também. E agora eu vou mostrar as titas que eu comprei, que eu comprei umas coisas de madeira, do GNDF, e eu vou puxar pra vocês. Eu comprei essa aqui, que pra vocês vai parecer vermelho, mas não é. A tom dela é cerâmica, ó, cerâmica. É tipo um terracota. Não vai dar pra vocês verem porque eu tô gravando com a câmera frontal. Aí comprei no marrom escuro, ó, marrom escuro, no verde oliva, marrom, não, esse é marrom não, é, esse é só marrom, é claro. comprei nesse caputino e no marfim. Ó, marfim. Aí, gente, olha essa caminha de cores pra tá pintando. São essas cores que eu vou tá utilizando no cantinho dele, tá? E comprei esse trigo que diz o Dudu, que o trigo é da prosperidade, né, e eu comprei pra colocar no... na lembrancinha também. Vocês vão tá vendo, tá? Aí foi 10 reais. Aí vem vários tamanzinhos de trigo, tá? Aí você vão tá vendo. Aí comprei também algumas coisas lá na... 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 Vintane Bordando. Essa linha não foi lá, mas eu comprei lá. É... Foi em outra loja, mas eu comprei sozinha. Essa aqui é na cor Craft, 71,48, ó. É tipo um caramelo que eu vou fazer um negócio. Comprei uma pistola, essa daqui foi 40 reais, que é pra fazer... A minha escandalhou, gente, tava sem pistola. É da Yama. A menina falou que é boa, né? Vamos testar. Comprei essa cola aqui de universal, que é pra mim tá fazendo um negócio que eu falei pra vocês, que eu não vou falar, porque eu não sei se vai dar certo. Se der certo, eu venho e mostro, tá? Uma tesoura, que a minha tava cega já. E... Ah, comprei esse... Esse fio de juta no dourado, tá? Foi 20 centavos o metro dele. E comprei essas lãs. Ó. No... Como essa cor? Mostarda. Amêndoa. Offlight. E verde... E verde militar. Gente, olha isso. Essas paletas de cores. São essas paletas aqui que eu vou estar... Ai, vou estar utilizando. Eu comprei mais uma outra cor no estouro de marrom. e eu vou mostrar pra vocês, tá? É porque... E cada um foi cinco e pouco. Quatro e noventa e nove cada lã dessa com... Deixa eu ver quantos metros. Com oitenta... É oitenta metros? Não, não é. Não sei. Acho que é oitenta metros que tem aqui. Tá acabando, tá? Comprei o xingling e essa florzinha aqui que também vai fazer parte da lembrancinha, tá? Ó. Esses três cores. Esse no estafa. Esse no verdinho. E esse no off. Vou até botar aqui o meu trigo pra não... perder cor. Né? Gente, eu estou apaixonada por cada detalhe. se tudo que está na minha mente... Se tudo que está na minha mente é... sair da minha mente, sair do papel, vai ficar a coisa mais linda. Sério. Ó. Tá aqui as luzinhas. Aí aqui os outros tons de... de... de lã. Ó. Esses tons. Esse aqui é um... avelã, castanho e... chocolate. Aí, olha. Juntando com esses três é essa palheta de cores que eu estou usando nas cores do xandinho. Tá? E também foi R$4,99. Comprei essa linha aqui. Aí está parecendo ouro, mas não é, gente. É um... mostarda. É até a cor dele que está escrito mostarda aqui. Tá? É linha. Aí comprei nessa cor aqui caravela. São vários tons de marrom, ó. Ah, tia. Pega outra fita dessa que é outro tom daquele verde. Um pincel. Aí peguei essa passamonaria aqui na cor bege que é pra dar acabamento, ó. Foi R$9,50. Comprei essa rendinha aqui. Foi... acho que R$13,99. Ó. Também é cru. E essa daqui. Esse ponto curvo bege. Foi... 7,7 pontos. E comprei esse viés no off que é pra fazer as banderolas que eu falei pra vocês. E... Ah, tem outra fita. Ah, comprei essa fita aqui, número 9. Número 5. Essa aqui é 5. E o filho cordão trançado que vai ser o que eu pretendo fazer onde eu vou usar esses barbantes, onde eu vou usar essas linhas, né. E dando certo eu venho e mostro pra vocês, tá. É porque ainda pode chegar uma coisa da Shopee que vai complementar esse negócio que eu vou fazer, tá. Então... Dessas comprinhas foi isso que eu comprei. E vou mostrar aqui pra vocês uma comprinha que eu fiz também no shopping da Cotidão. mas tem que eu diria de mostrar no outro vídeo mas ela eu fiz antes eu não fiz agora. Tá? E vou mostrar a caderneta de vacina. Essa aqui é a caderneta de vacina, gente. Comprei nesse ateliê que é aqui da vila mesmo onde eu moro, tá. E é assim, ó que eu escolhi. Eu escolhi mesmo na capa fosca, tá. Aí eu usei esse bege com esse marrom aí da Alexandre de Apiel e esse tasselzinho que eu escolhi em uma conta. Essa dele é a Winner. Eu paguei R$65,00. Eu... Na shopping, gente, tava mais barato. Estava assim. Mas como se fosse uma pessoa ansiosa os pra... Ele... Essas agendas são vendidas como pré-venda que é o tempo de confecção. Então o tempo tava de 15, 20 dias pra ficar pronta mas esperar uma semana aqui pra enviar. Então eu não ia aguentar. Acho que eu pitava 40 e ainda tinha lugar que tinha frete, tá. Então eu acho que compensou eu ter comprado por aqui. E vou gostar que é essa daqui que foi que eu comprei no Jovem Alcantidão. Tá. Eu comprei esse sapatinho aqui de McDonald's foi R$6,00. Esse de Homem-Aranha. Ah, eu não ia poder usar catapa fralda dele. Esse aqui eu ganhei na minha tia Deise. Ó, esse pra ter que usar nos primeiros dias, ó. Eu ganhei esse sapatinho. E esse vermelhinho também eu ganhei. Ó. Esse vermelhinho. Tá. Essa daqui eu comprei essa touca e essa luvinha e o sapatinho, ó. Aqui tem uma orelhinha. Aí vem a luvinha e o sapatinho. Esse aqui foi R$9,00. Esse kit. Ah, nossa. Esse é meio da Eliana. Aí tem que eu também ganhei, ó. Ganhei esse macacãozinho. Ó. Vermelhinho. Ele é RL. Não, prematuro. Ele é de prematuro. E junto com esse veio esse babadorzinho aqui, ó. E esse macacãozinho. Ó. Que lindo. Ele é no peito. Tá. Esse aqui ele vai estar nos primeiros dias que é muito pequenininho. Parece um RL. Esse sapatinho azul, vermelho, mensagem do peixe que eu mostrei. Eu ganhei da minha tia Dave. Tá. E esse aqui foi os bodys que eu comprei. Eu comprei esse bodys de manga longa no off. Tamanho. Tamanho G. Tá. Ganhei. Eu comprei. Foi. Essa aqui eu já comprei no shopping. Então, continuando de Campo Grande. Foi R$8,95. E junto com essa calça aqui pra fazer parte. Que também é no G. E ela não tem o valor. Eu acho. Mas ela foi R$10,00 se eu não me engano. Tá. Ó. Comprei o body do Chaves. Que eu adoro o Chaves. E foi R$12,99. E do Toy Jerry que eu amo Toy Jerry, gente. Olha isso. Jerry. e o Tom. Ó, que lindo. Eu amo. Ah, e foi isso, gente. Lá no shopping da multidão. Tá? E essas coisas que eu ganhei. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês Ah, fala só uma coisa, gente. Se eu comprei no dia que eu fui no shopping da multidão lá em Caxias. Mas eu comprei na... no Amigão. Ó. Que é pra botar no guarda-roupa dele. Eu comprei essa bandejinha foi R$15,00 pra botar em cima da cômoda. E comprei quatro organizadores. Comprei nesse tom de bege. Tá? Nesse tamanho. Não tem o tamanho. Deixa eu ver. Quatro litros na cor areia. E comprei esse menorzinho nesse verde. Nesse verde oliva. Dois litros e meio. Que é pra botar no guarda-roupa pra arrumar e organizar as coisinhas dele. Tá? O maior foi R$12,00. E o pequenininho... O pequenininho foi R$10,00. Ok? Então é isso. E agora eu vou gravar o vídeo das últimas coisas que chegaram da Shopee. Tá, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!